Bom dia, bom dia, bom dia Vou estar em Lorena de novo fazer a nova entrega na hora É nóis, demorou Lombada, lombada, lombada Agradeço a você que acesse o meu canal, que assiste você Eu ainda agora, lá na hórica, vou fazer a caneta Tem chuva por aí Tem tempo no prato Curva em cima do nosso lombo, Maite Muito bem Lorena, Lorena Acelera, libera pra nós O que é? E aí Olha, Tiozão, se não caixão, caixão Hotel Guarani Patrão, obrigadão, valeu que abriu para nós, gente Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Obrigado, Tiozão Estamos juntos, misturados, mas nunca complicados, mano É, é nóis, demorou, Tiozão Estamos juntos, misturados, mas nunca complicados, irmão Vamos dar um abração para o Júnior Lima É, mano, lá do Jardim do Vale, em Guará Um abração para o Fabinho, para o Milheiro também, o Fabrício Agora de frente a casa do Júnior, certo? Olha o Paisão do Júnior, o Caelão Gente boa, Tiozão É Vamos aqui, ó Vamos entrar nesse lugar, Edson Mas tá bom, sai para Edson Caminhos não é só filézinho, não Tem que andar por todo canto, irmão Essa venda de boa, vai longe Ih, Marcinho Tá feio, Marcinho Vamos embora Se o homem não chora A mala tá toda aqui fora Não é aqui Eu me esqueci a rua É certo, é tipo de passeio Não é aqui, Tulem Que eu não tô lembrado dessa rua É na proximinha É na proximinha Aqui, 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 aqui Aí sim Aí sim, hein Aí... Contramão Beleza, brigadão, falou Contramão Contramão, contramão Contramão Brigadão, brigadão, brigadão Então nós vamos acar Vamos acar É por aqui mesmo Ah, Martinho Ah, bom saber Contramão Ali sim Então nós pegaremos Paradecar Pô, é brincadeira, né? Um pedacinho Um pedacinho pequenininho Contramão Faz mandu pra lá, tio Faz mandu pra lá Né? Aí não azedo Pezito de la franga, aí ó De lá pros pedacinho Contramão Ah, meu deuzinho Ah, meu deuzinho Tá bom, tá bom Isso aqui Reclama de tudo, hein? Caramba Parar, meu Estamos chegando lá Vejo o material Entrando pra loja Tem mais pra entregar Paxinho que fazer Vamos, vamos Aô Bandeira Igrываем Ó, meu deuzinho Oh! Beleza Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver o que é a terra! Vamos esperar! Vamos ver! A ponte aqui é bem antiga, viu? Vou contar com os parafusos que tem aí! Está ferrado, irmão! Vamos lá, hein! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Falou, falou! Obrigado a você que acessa o meu canal, que assiste os meus vídeos, certo? Estou ficando por aqui que eu vou fazer uma entrega aqui na frente, certo? Tenha bom dia, fique com Deus! Falou, falou!